Nas ruas, luzes cintilam Há japós na terra que o Natal chegou Sem guerras e vinganças Vamos do ódio ao amor Aqui nesta noite, juntos no Natal Crianças a rir num abraço sem igual Com presentes e risos O mundo deixa-nos avisos Todos precisam de alguém ao seu lado Juntos podemos sonhar Sente a magia da noite Espelhada no céu Também lá estás a brilhar Até porque já é Natal Nananananatal, nananananatal Fica comigo no Natal Nananananatal, nananananatal Vejo na tua cara Sei que os olhos perdão Sinto no teu olhar o melhor do meu mundo Como tu me compreendes Eu farei o melhor do meu amor Todos precisam de alguém ao seu lado Juntos podemos sonhar Juntos podemos sonhar Juntos podemos sonhar Sente a magia da noite Sente a magia da noite Espelhada no céu Também lá estás a brilhar Até porque já é Natal Nananananatal, nananananatal Fica comigo no Natal Nananananatal, nananananatal Até porque já é Natal Nananananatal, nananananatal Fica comigo no Natal Nananananatal, nananananatal Sente a magia da noite Irrespecada no céu Também lá estás a brilhar Até porque já é Natal Nananananatal, nananananatal Fica comigo no Natal Nananananatal, nananananatal Até porque já é Natal Nananananatal, nananananatal Fica comigo no Natal Nananananatal, nananananatal Até porque já é Natal Para com isso, esta música já não me sai da cabeça Natal, até porque já é Natal